Moradores do Gama. Reclamam dos buracos ali na região. Eles até fizeram um protesto, o cara do Tatuzinho foi lá conferir essa situação. Coloca o tatu aqui comigo. Não é não, tatu. Não é não. O que é no Acredito? Já tá aí há semanas, é isso? Ô Fred, quando a gente acha que já viu de tudo, a gente dá falta pra ver. E olha que a gente só tá no começo da história. Nós viemos, Fred, depois de uma denúncia no nosso WhatsApp, lembrando que é importante frisar, 996018888, moradores aqui desta área central, de uma das melhores e maiores cidades do DF, Gama, estão sofrendo. Esse aqui é apenas um exemplo, onde o morador teve a coragem, veio aqui nesse buraco, que aliás era pequenininho, e transformou-se numa cratera, e colocou aqui, ó Fred, uma forma de revolta, de protesto. O seu IPVA, IPTU, está aqui. Lembrando que agora, começo do ano, março principalmente, o pessoal já começa a pagar IPVA, IPTU, mas só que aquele benefício que a gente paga, o imposto, que é pra ser revestido em troca de benefício, parece que aqui não é essa realidade não. Inclusive aqui, Fred, estava conversando com os moradores aqui, esse buraco aqui em específico, ele já existe há mais ou menos quatro anos, ou seja, bastante tempo. E até hoje, nada de providência da administração regional aqui da cidade vir aqui tapar o buraco. A gente sabe que por aqui, Fred, olhando assim a olho nu, e mostrando as imagens ao ouvido do meu querido Cabritim, Cabritim, mostra o detalhe, a gente vê que é uma rua toda arremendada, vamos dar a chegada aqui mais na frente, Cabritim? Só pra tentar chegar aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como é que você está? Deixa eu conversar com ela aqui, com a senhora. Tatuzinho aqui, deixa eu conversar aqui com ela. Como é que você está? Olha, me chamou a texta de Cadenga aqui, abraço para o Cadenga. Ela confundiu, deve, é Tatuzinho, mas tudo bem, Cadenga é meu irmão, é meu parceiro. Me fala uma coisa, aquele buraco, ele existe há quanto tempo, senhora? Ah, meu filho, tem um vazamento ali da Caesbia, aquele só vive saindo água. E eu fico, olha, admirada aqui, porque na frente da casa das pessoas, eu digo, será que ligaram mesmo pra Caesbia, pra dizer, esse buraco aí tem anos. Tem anos, e ninguém toma providência. Ninguém toma providência, nem liga mais. Qual é a palavra da senhora? Marluz. Dona Marluz, deixa eu perguntar uma coisa pra você, eu vi que você estava caminhando pra lá, você foi pra lá, é comum ver agora nessa época, buracaiada por aqui? Pai, vai andar no Gama um pouquinho, que você vai ver em todo lugar. É pra todo lado. Cadê o administrador do Gama, hein? Tá faltando responsabilidade aí nessa questão. Pra dar uma melhorada pra vocês. Meu dinheiro tá ali. É aquilo que vocês colocaram ali, IPVA, IPTU tá ali. Tá ali, com certeza. Sem falar que essa rua aqui tem mais quebra-mola. Se você passar de carro, você pode... É? Bate recorde de quebra-mola? Bate recorde de quebra-mola. E aí, junto com a buracaiada, aí fica difícil, né? Fica difícil. E a Degue também, né? E a Degue também, né? Obrigado. Qual que é o seu nome? Adriana. Adriana e Dona Marluz. Obrigado pela gentileza. Vamos voltar aqui, Fred? A gente até procurou a administração regional como forma de fazer o jornalismo sério, o jornalismo decente, lógico, ouvindo todos os lados. A gente tá aguardando até um posicionamento, uma nota, pra saber se a administração vier aqui resolver esse problema do buraco. Que, como a própria moradora diz, Fred, não é só a questão do buraco na via. Mas olha só, Fred, como a gente vem falando muito da Dengue aqui no DF, infelizmente com mortes, com casos suspeitos. E aí, de um lado, a gente sabe que a população toma seu cuidado, o governo também toma. Mas olha isso aqui, Fred. Isso aqui também, além de ser um buraco onde o morador protesta, é um possível morador local, né? Pra o mosquito Aedes aegypti. Ou seja, Dengue também é alerta aqui nessa questão, nesse buraco. Aqui da quadra 43, 45, setor central da cidade do Gama. Meu parceiro Fred Linhares. Cara, não é brincadeira, né? Ficar semanas, vi. Semanas. Falar que aconteceu na chuva, beleza. Não, aconteceu na chuva aqui, ó. E aí não deu tempo de ir lá de um dia pro outro. Agora, semanas, é brincar com o contribuinte, né? É brincar com o contribuinte. É como tava ali na placa ali. Nós pagamos o nosso IPTU, o nosso IPVA, e o povo quer andar mais tranquilo, né? Ajuda aí, mas também não vai lá tocando, sabe? Tocar um asfaltinho meia boca lá não, que não vai resolver muita coisa daqui a pouquinho. Vai abrir o buraco de novo, viu? Vamos esperar, Tatuzinho. Tô esperando aqui na redação. ou o Tatuzinho tá esperando lá no local, viu? Gente, alguém da administração dá uma resposta pra gente. Tatuzinho, se eles aparecerem, a gente mostra, viu? Abraço grande. Obrigado, meu irmão.